Galera, Sandro na área com mais um vídeo pra vocês falando sobre esses equipamentos aí alternativos, né? E tô trazendo aqui pra vocês esse aparelho aqui, o DOSAT 30HD Max E vou falar sobre um assunto relacionado a ele que tem a ver com quando ele fica em estado de luz vermelha Ou ele fica travado em ON, ou ele fica STB, né? São várias formas que ele fica aí de uma forma travada e ele não funciona, o aparelho não funciona, não abre nada, não aparece nada Tem a ver com a questão da EEPROM, pessoal Então, vou mostrar aqui a vocês, eu vou abrir essa máquina e vou mostrar a placa onde fica essa EEPROM E vou também mostrar onde vocês conseguem comprar essa EEPROM, não é? Aí você pode pedir a um técnico que faça a substituição da EEPROM Até um técnico que conserte televisores, TVs, ele pode fazer a substituição dessa EEPROM pra você Nesse lugar que eu vou mostrar aí, você pode comprar a EEPROM já gravada, galera, ok? Agora eu não garanto que essa EEPROM vai vir já atualizada, né? Depois que ela ser instalada pelo técnico que você escolher aí da sua preferência na sua região Você vai poder fazer a atualização do aparelho normalmente como você sempre fez Mas se o problema do seu receptor for a EEPROM, isso aí deve resolver Porque muita gente não consegue encontrar um técnico que faça a regravação ou possa fazer um recovery Mas vocês podem fazer aí a substituição da própria EEPROM e resolver o seu problema E não é nem muito caro, ok? Antes, galera, eu estou voltando aqui com o vídeo, né? Tem uma chave de fenda, uma chave estrela, né? E eu vou abrir aqui esse aparelho pra mostrar a vocês Ele tem dois parafusos, um aqui e um outro do outro lado Como vocês podem ver, os parafusos são de cores diferentes porque esse aparelho já foi aberto, né? Uma outra pessoa já mexeu nesse aparelho aqui Mas eu vou abrir mesmo assim só pra mostrar a vocês a chamada EEPROM E quem tem o conhecimento técnico faz a substituição desse EEPROM tranquilamente E pode voltar a fazer o seu aparelho voltar a funcionar aí, ok? Então assim que abre aqui Olha, assim E aqui está a placa E essa EEPROM desse equipamento aqui já foi trocada, ok, galera? Ela já foi trocada, mas eu vou mostrar novamente a vocês Eu tenho até duas partes aqui que estão soltas aqui dentro No cabo desse aparelho Vou reconectar aqui E vou mostrar agora aqui, galera, a EEPROM pra vocês Vamos ver se eu consigo dar um close aqui com a câmera Prontinho, a EEPROM é essa peça aqui, galera Que eu estou mostrando aqui com o meu dedo feio Aqui está, essa peça aqui Eu vou dar uma circulada, eu vou fazer aí uma edição E mostrar com a peça já circulada Tem um nomezinho aí na EEPROM Mas nesse site que eu vou mostrar a vocês Vocês podem escolher diretamente pelo modelo O modelo do seu aparelho No caso aqui, esse trem de HD Max Você vai escolher lá Diretamente com o modelo e a marca solicitada E esse pessoal desse site Ele manda diretamente pro seu endereço, ok? Então vamos lá pra parte do site Que eu vou mostrar a vocês agora É galera, retornando aqui com o vídeo Eu vou colocar outra, ok? Observe que tem aí dois números de telefone WhatsApp e esse número aqui E tem aqui EEPROM memória receptor de satélite Que é exatamente Eu vou dar mais um close aqui pra vocês Aí EEPROM memória receptor de satélite Está vendo? Você é receptor satélite Então aqui você clicando aqui em cima Aparece todos os modelos de aparelhos Esses aparelhos aí Deixa eu segurar aqui o celular de uma forma melhor Pra vocês terem um close aqui Aí está Está vendo? Várias marcas de equipamentos aí E no caso aqui em especial O DOSAT aí Que é o equipamento que eu acabei de mostrar a vocês Logo assim o Cinebox, a Zbox A Z America e vários outros E aí ele bota algumas fotos Se você vir aqui e clicar Exatamente no DOSAT Né? O DOSAT Ele vai aparecer aí com As memórias EEPROM aí Dos aparelhos e os modelos consequentemente Você vai passando aqui E vai acabar encontrando, né? O DOSAT, né? DOSAT Aí o DOSAT Max DOSAT Trend Max Que eu estou querendo Mas deve ter aqui em algum lugar Aqui, acabei de achar DOSAT Trend HD Max DOSAT Trend HD E DOSAT Trend HD Max E tem logo o preço aí, ó Já estou até mostrando o preço pra vocês aí, galera E vou colocar aqui Agora novamente O nome e os números Mas você pode comprar diretamente aqui no site, viu pessoal? Diretamente aqui no site Faz todo o procedimento de compra aqui Tem aqui a parte do PIX Né? E as partes de pagamento aí E chega direitinho na sua casa E você paga, acho que é 15 reais Chega aqui Ah, o frete 15 reais para todo o Brasil Espero ter ajudado vocês com esse vídeo Se esse vídeo foi de valia pra você Inscreva-se no canal Marca o sininho das notificações Galera, esse canal é novo aí Que eu criei E só pra falar sobre esses assuntos aí Relacionado a aparelhos alternativos Então inscreva-se Pra receber mais informações Sobre o mundo dos alternativos aí E valeu!